Eu sei, só eu sei porquê Penso em você Tanto assim, passo a noite em claro E o teu rosto raro Lembra o luar Choro, tua mão imploro E a escuridão Tenta se fechar Mas teu rosto vem pra iluminar A sobre o nosso olhar 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 A sobre o nosso olhar